Fala fofa, seja o bom dia que você deseja, mais uma vez sejam todos muito bem vindos ao canal Papo na Moto, eu sou o Rick e este é um canal de propaganda, opinião e entretenimento Dito isso, vamos para o tema do vídeo de hoje, que nós vamos apresentar em detalhes minuciosos a Bajad Dominar 250 Senhoras e senhores Bem pessoal, já que vamos falar de Bajad, vamos falar de coisa boa E coisa boa vocês sabem é Kawasaki Kawasaki é a melhor marca de motos japonesas no Brasil Refute-me E a melhor concessionária da Kawasaki no Brasil é a Z1 Z1 está localizada na formosa região de Ribeirão Preto E é considerada por proprietários de Kawasaki Como a melhor concessionária em atendimento e pós-venda do Brasil Z1, a número 1 Bem pessoal, vamos lá então, estamos aqui na Triplo Bajad da Avenida Santo Amaro Esquina aqui com a Avenida Bandeirantes E vamos enfim mostrar para vocês É mais um vídeo mostrando né, porque na verdade Eu já mostrei a Dominar 250 há um ano e meio atrás Quando nem existia essa moto ainda no Brasil Eu estava na minha viagem para a Argentina E comi a Dominar 400, falei na Bajad E eu trouxe para vocês com exclusividade A Dominar 250 Mas agora eu vou fazer novamente um review dela Primeiro vou mostrar para vocês em detalhes minuciosos A Dominar 250 E vai ser aqui em solo Tupiniquim né O lançamento dessa moto foi na última sexta-feira né Lançamento oficial E ela passou a ser, a estar nas lojas no último sábado Aí o pessoal da Bajad aqui falou para mim né De agradecer o Alan, o Rodrigo aqui também Eles falaram que eu poderia vir a testar a moto um sábado cedinho Né, logo no começo aqui Só que sábado e domingo eu não trabalho Então falei assim, eu deixei para hoje, segunda-feira Para mostrar para vocês os detalhes minuciosos aqui Da Dominar 250 Eu vou aproveitar e falar com essa figura Que é uma simpatia aqui, gente boa demais Grande Rodrigão, Rodrigão Vamos lá queridão Beleza, tudo bem? O cara é gigante Os caras vão ficar falando do seu baixinho Mas todo mundo que vai conversar Os caras são todos gigantes Tudo bem queridão? Beleza e você? Eu estou, melhor agora Rapaz, fiquei sabendo aí que uns sábados aqui bombou Tinha gente que não conseguia entrar na loja Bombou, bombou, bombou Bombou e vou mostrar o motivo agora Mostra para mim o motivo Ai, ai, ai Pessoal, mas antes de mostrar o motivo Eu quero aqui agradecer a TCP Pneus Remold A TCP Pneus Remold Produz pneus de extrema qualidade e segurança Há mais de 20 anos TCP Pneus Remold Vamos lá, Rodrigão Você comanda o show agora, rapaz Essa aqui é a danada Tão sonhada, tão aguardada Dominar 250 Exatamente, aqui a menina E aí, Rodrigão? Eu estou aqui em detalhes nela, tá? Pô, que top Deixa eu fazer uma pergunta só rapidinho aqui Que a gente vai entrar já na moto aí tudo O pessoal está louco para ver Fala uma coisa para mim Rapaz, vocês aqui Sejam sinceros Da Bajaj Da Triplo Porque aqui Eu falo que em São Paulo A melhor concessionária de Bajaj É sem dúvida alguma Triplo aqui em Santa Marta Com certeza Tanto é que foi aqui Comprei a minha 200 Aqui que eu tive o melhor atendimento E foi isso que manteve eu na marca, né? Agora diz para mim Você aqui Trabalhando na Bajaj Você esperava aquela Tumulto todo Que teve muita gente, cara Que o pessoal falou que não tinha onde pôr gente Superou a expectativa Sério mesmo? Superou a expectativa Rapaz, que loucura Muita, muita, muita gente Uma aceitação incrível da motocicleta também O pessoal no Rua da Brancic Era uma e pouco da tarde O pessoal aqui Fecha meio de uma hora, né? Que horas que fecha? Às 15 horas Às 15? 15 horas Mas um monte de gente Não entrava carro Não entrava mais ninguém Cara, que maravilha Parabéns pelo trabalho de vocês aí E fala para a gente então agora Dessa moto A Dominar 250 A moto sendo super aguardada Por todos aí Vamos lá Vamos começar falando um pouquinho De ficha técnica Sim Que contuvamos mostrando a moto aqui Logo de cara a gente percebe Que é uma moto que foi inspirada Na Dominar 400 Sim, grandes semelhanças mesmo Ela tem bastante semelhança Como tanque Aqui na frente Farol Farol também, né? Ô Rodrigo O farol dela é o mesmo Farol do Dominar 400? Sim, é o mesmo farol Isso é bom Porque aumenta também A compatibilidade de peças Intricampeáveis, né? Sim, exatamente Então o mesmo farol Farol todo em LED Todo em LED Assim como setas Laterna Ela é todo LED E o espelhinho também Que eu tinha uma dúvida Que lá na Argentina Quando eu trouxe essa moto Um ano e meio atrás Eu tinha minhas luzes E o espelhinho era o mesmo O retrovisor aqui É o mesmo Olha só, gente O mesmo retrovisor Tem até ali Depois de comparar a 400 Mas vamos ver o mesmo retrovisor O manete também é o mesmo? O manete eu não tenho certeza Mas a gente pode confirmar sim Também, né? Porque olha só, gente Isso eu acho muito legal, Rodrigo Porque ele compartilha São peças intercambiáveis, né? Sim, sim Isso facilita Top Então nós temos aqui Um sistema ótico Todo em Full LED Tanto o farol As lanternas Traseira também, Rodrigo? Traseira também Também Olha só Já deixou ligada Mas é bonita demais Olha só Nós temos aqui então Lanterna em Full LED Pisca Olha só, pessoal Pisca top demais Conjunto ótico Todo em Full LED Continuando aqui, Rodrigo Esse motor aqui De quantos cavalos? 27 cavalos 27 cavalos É um motor, pessoal De 27 cavalos Refrigeração líquida São seis marchas, Rodrigo? Seis marchas Seis marchas, né? São seis marchas Seis velocidades E olha só, pessoal O interessante É que se você olha pra ela Olha assim Você olha pra cá E olha pra Dominar 400 Ela lembra bem Uma mini Dominar 400, né? Outra coisa também, Rodrigo Que eu percebi aqui Esse escapamento É o mesmo escapamento Dominar 400 Mesmo escapamento Gente, eu olhei Olha só É o mesmo escapamento Rodrigão Freios ABS Nos dois canais Rapaz, olha aqui Nós estamos vendo aqui A roda fônica Do ABS Traseiro Escapamento Olha, o escapamento Fica bonito demais, gente E também Aqui o ABS Mostrar pra vocês Em detalhes Aqui É aquilo que eu falo Você tem aqui A experiência tátil, né? Ou seja Eu estou tocando a moto Sentindo Percebendo a qualidade Dos materiais ABS ABS também Aqui na dianteira Rodrigão Continuando aqui Falar pra gente Esse banco aqui Pelo que eu parece Ser o mesmo Então a mesma textura Do 400 Exatamente O mesmo banco Cara, que loucura Pessoal Então nós temos aqui Diversas peças Intercambiáveis Eu só vou tentar Tirar uma dúvida Rapidinho aqui Pra ver se é o mesmo Lanete, gente Que agora eu fiquei Na dúvida E se for aqui Por isso que é bom demais Se tá do lado da moto Gente Aparentemente Eu não sei dizer, tá? Mas eu acho que não Deixa eu dar uma olhada Aqui rapidinho Não, parece ser um pouquinho Mais curva Mas eu acho que ele Que serve aqui também Rodrigão Eu vim pra falar Eu vou trazer o Rodrigão Pra mostrar Tá empolgado Tá empolgado Ficou demais, cara Mostra pra gente Aqui também agora Qual a questão do painel Isso Isso que é o que chama Muita atenção Aqui temos o painel Lundo também Que lembra da 400 Só que diferente Da 400 Aqui embaixo É só visualização Da injeção Do ABS O logo Bajaj E as demais informações Todas aqui Todas no painel superior Então a gente tem O dômetro Trip 1 E são todos com toque Nesse botão Do lado esquerdo Todos com toque Do lado esquerdo E no lado direito Seria o ajuste Exatamente Então aqui Por exemplo Trip 1 Eu venho do lado direito Aperto A gente vai ver o consumo Dentro do trip 1 Ah, tem o consumo Exato Trip 2 Aperto direito Consumo dentro do trip 2 Que dota Consumo instantâneo E o dômetro novamente Aqui RPM Indicador de marcha Combustível Hora E velocidade Rapaz Um painel super completo Rodrigo Deixa eu falar uma coisa Pra você também Que você mostrou Esse painel aqui E as pessoas Estavam falando Pô, mas Esse segundo painelzinho Secundário Aqui Eu, na minha opinião Que eu fui o proprietário Da Dominar 400 Fiz a primeira e a maior Viagem internacional Que uma moto marca Já fez Sai do Brasil Eu prefiro Que o painel Dessa forma Na minha percepção Porque você não desvia Tanto o olho Do painel principal E da pista Para você poder Lirar essas informações Então eu gostei bastante Desse painel E quando você liga a moto Isso aqui tudo apaga Tudo apaga Ah, entendi O azulzinho também apaga? Não, não O azul fica Vai apagar a luz A injeção E a indicação do ABS Quando a roda girar Que top Rodrigo, outra coisa Que eu achei muito bacana Para esse símbolo azul Da Bajard aqui Ficou legal, né? É, porque assim Os punhos Eles são retroiluminados Sim E eles são retroiluminados Todos aqui Na mesma cor Desse azulzinho Então a noite Isso aqui deve ficar Fantástico Para poder pilotar, né? Muito legal mesmo Rodrigo, outra coisa também Esse tanque aqui Ficou muito bonito Vou mostrar já já Para vocês, pessoal A parte dos gaps O acabamento O material Eu vou até dizer para vocês Já já Esse material É diferente, tá? Da Dominar 200 Mas, Rodrigo Nesse tanque de combustível Aqui Cabe quantos litros? 13 litros 13 litros? 13 litros E você tem assim Mais ou menos Uma média De quanto deve fazer aqui Chutando bem Bem Falando que vai gastar Bastante quanto Mais ou menos 30 30 quilômetros por litro Andando Ok Então nós teremos Com toda a tranquilidade Uns 370 380 quilômetros De autonomia Com o tanque cheio Exatamente Porque assim Uma característica Das motos da Bajard É que elas são Bastante econômicas, né? Rodrigo Sim Bem econômicas mesmo A eficiência energética Do motor Bajard É excelente Sim Eu tive, eu sei disso Agora sim Os opcionais Que vem nessa moto aqui Ela vem com essa alça Aqui também, né? Essa alça Que é igual Da linha 160 e 200 Tá certo Então traz um pouquinho Mais de esportividade A visual A gente conta aqui Com o protetor de motor Assim como na 200 Na 160 E aqui embaixo A gente tem a proteção De cárter, né? Sim Tinha um protetor de cárter Como vem na 400 Sim E diferente da 400 Que não vem nessa A bolha, né? A bolha é diferente A bolha aqui É só a bolinha curta Que traz mais esportividade Mais esportividade Com certeza E não tem o protetor de mão É só esses dois Que seria praticamente Em relação da dominada É, e também Lembrando que a 400 Tem a tomada 12 volts Aqui não tem a tomada 12 volts Essa aqui não vem Não vem com a tomada Ah, mas aí o pessoal Tudo adapta, né? Eu mesmo adaptei A maioria adapta, né? Na minha emareia lá Acabei colocando também Que faz bastante diferença mesmo Rodrigo, nós temos aqui Suspensão invertida Invertida Na dianteira, né? E os freios são da Bybré E nós temos na traseira Aqui articulável Retrátil do piloto O pedal de freio Uma moto ficou bem completa mesmo Bem, com a injeção Olha só E ela tem um visual Bem esportivo Bem aguerrido mesmo, né? É, ele mescla duas ideias, né? Você tem um banco Um pouco mais largo Tem o visual esportivo E o que eu falo, pessoal Uma flotagem confortável também Sim, eu vou testar ela já já Porque lá na Argentina Eu trouxe a moto Mas não consegui rodar Vou rodar aqui É isso Boa, boa Outra coisa que eu falo também Ô Rodrigo Que ficou muito legal Nessa moto aqui Ela vem também com essa parte do Vem com o protetor de tanque também O protetor de tanque, pessoal Outra coisa que ficou muito legal Nessa moto também É que ela tem uma característica Mais urbana Uma característica assim Mais pro dia a dia, né? Exatamente Uma moto mais fácil De ser pilotada Um pouco mais leve também Quantos quilos são essa moto? 180 quilos 180 quilos Perfeito Rodrigo, agora fala pra mim Aqui na tripla Deixa eu passar pra cá Pra não pegar muito esse só Aqui na tripla Obadiade Na Avenida Santo Amaro Você tem essa moto disponível Pra quanto tempo? Se eu chegar aqui hoje Hoje é segunda-feira Eu falei, Rodrigão Campeão Adorei a dominar de 250 Pra quando que vai chegar A minha moto aqui Pra fazer com você hoje? 15 dias em média 15 dias Elas estão em trânsito, né? Já temos a moto Tá no período de transporte Em trânsito Então a gente mesmo Sura 15 dias 15 dias? Mesmo com essa procura imensa Que teve aqui no sábado Eu fiquei sabendo Que vocês não pararam É, nem um minuto Eu fiquei sabendo Que nem todo Teve gente que nem almoçou Saiu daqui 3 e pouco da tarde Sem almoçar Foi isso mesmo Só fechando pedido aqui Fechando as compras Então em 15 dias Então em 15 dias E quais são as cores Que eu teria aqui Da dominar 250 Aqui na Bajaj A preta A preta Que estamos vendo, né? Sim E também tem uma segunda cor Que é vermelha Não tenho aqui pra mostrar Só mostrando aqui na tela Pessoal Tem essa vermelha aqui Mas vai... Tem disponível também Daqui a 15 dias Eu posso ter a vermelha também? Em média Em média 15 dias Pô, que top, Rodrigo Rodrigo, vou fazer o seguinte Deixa eu só dar um top pra você Aí do lado Pessoal, mas antes De continuar essa conversa Aqui com o Rodrigo E trazer pra vocês Os detalhes finais Eu quero dizer que Seguro Seguro É só com a Soul Wint Seguros A Soul Wint Seguros É a corretora Que segurou a minha Azontes V310 Por apenas 150 reais por mês Seguro Porto Seguro E foi o melhor preço Que eu achei Em 5 cotações Que eu fiz Soul Wint Seguros Pode entrar em contato Aqui embaixo Com o Retor Santana Disca do canal do Rick Deu papo na moto Que com certeza Você vai ter um desconto Especial No seguro Seu veículo Seja ele qual for De qualquer lugar do Brasil Sou o Wint Seguros Rodrigão Vamos lá Vamos acabar aqui Então campeão Vamos lá Então assim Parabéns aí Pelo trabalho de vocês Aqui na Triplon Vocês aqui sempre Eu falo O melhor atendimento E pós-venda Da Bajaj Em São Paulo É aqui na Triplon Com certeza Inclusive Eu sou cliente daqui Qualquer moto Com certeza é aqui Agora diz pra mim Então o horário De funcionamento aqui O seu telefone Vou deixar até escrito Aqui em cima Porque pessoal 15 dias apenas Aqui em São Paulo Tem que ser aqui na Triplon Sem falar que eu aqui É seguro Não sou patrocinado Estou ganhando nada Mas como cliente Eu falo que aqui É a melhor concessionária De São Paulo Rodrigo Vamos lá Orar atendimento E também aí O seu telefone Aqui pra pessoal Entra em contato com a Triplon Vamos lá Segunda Então por enquanto Ele é um plástico Ele é um plástico Um plástico um pouco Mais duro Mais resistente Mais firme Outra coisa também Aqui Deixa eu só mostrar Os encaixes Deixa eu desligar a moto Aqui né pessoal Aqui Os encaixes Pessoal Particularmente É o mesmo encaixe O mesmo gap Que a gente tem Da Dominar 200 Aqui Assim como na Dominar 400 Não é pintura Aqui parece ser Tipo aqueles adesivos Mesmo Que já é comum Na Dominar Aqui nós temos Aquelas entradinhas Que também não é uma entradinha Tipo o Fakes Pode ver que não é furadinho Pra ar nem nada Mas é parte do acabamento No restante pessoal É uma moto Que aparenta ser bem Bem aquilo né É um excelente custo-benefício né Mas no geral Ela me agradou bastante Pelo visual É uma moto que com certeza Diferente por exemplo Da Dominar 400 É uma moto Muito né Não vou nem dizer um pouco Mas é uma moto Muito mais ágil Aqui no Triplandos São Paulo É uma das grandes dificuldades Da Dominar 400 É justamente corredor Essas coisas tudo Mas é uma moto Que nós vimos aqui Muito interessante E a procura Está imensa A Dominar 250 Uma moto que se mostrou Muito interessante Em todos os sentidos né E eu vou fazer o seguinte Agora pessoal Eu vou parando por aqui Se você não é inscrito Se inscreva Dê seu like Ative o sininho E estará me ajudando E eu vou pegar a moto agora E vou fazer uma volta aqui Lembrando tá pessoal Aqui na Triplo Badjad Você pode fazer o test ride Até rimou Então eu vou fazer o seguinte Vou parando por aqui Se não é inscrito Se inscreva Dê seu like Ative o sininho E estará me ajudando E dê seus comentários Se vocês acharam Da Badjad Dominar 250 Mais uma vez Ah o detalhe Ô Rodrigão Esqueci do preço dela Rodrigão Rodrigo O preço dela 22.500 22.500 reais Pessoal Aceita o vencimento Tenenciamento Com sorte Se eu trouxer a minha moto Cartão de crédito Outras motos Qualquer Pode trazer a minha moto Então pessoal Vou fazer o seguinte Tá vendo as minhas fotos ali Vamos lá Vamos conversar Pessoal Vamos conversar Mas minhas fotos vai embora Mais uma vez Muito obrigado a todos Até a próxima Valeu It's okay to ask for help Don't need to fix it up